Come on Harry, we wanna sing goodnight to you! Puta pra trabalhador, se decide em beber, se decide em amor Puta pra polícia, puta pra bandido, puta pra trabalhador Eu tô no velho, bota pra ele, bota pra ele, bota pra ele, bota pra ele Cada vez que não há nada, eu tenho bandido A sacada, você tá no mentira, dói Que eu tava tomando o tênis na ponteira, tá por aqui Vai sarra na peça, vem sarra no trem 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 É piu, é piu, é piu na menina Vai sarra na peça, vem sarra no trem Vai sarra no chin Obrigado.